Olá, preciosas e preciosas do canal. E como prometido, hoje a Jana tá aqui na Andressa. Bom dia, preciosa. Bom dia, gente. Então, ela que vai receber vocês aqui na loja dela, tá? É Shopping New Bancas, não esquece, na rua Ties. A banca dela é o 1072, tá? E 1074, né? 76. Dois aqui, um em frente do outro, tá, meus amores? E vamos pro vídeo. É moda evangélica no estilo pra vocês. Essa aqui vocês vão amar. Pessoas, e começando aqui com essa saia maravilhosa. Olha que linda. Essa aqui é em cirrê. De quanto ela? 25 reais. Olha, 25 reais. Ela é em cirrê e esse modelo. Que aqui a gente tem as modelos toda luxo vestida. São quatro cores, né? Ela é tamanho único? Do P ao GG. Do P ao GG. Olha que luxo. 25 reais. E esse aqui, a nossa saia godê. Toda em jacar, né? Olha que brilho. Brilho jacar. Olha que peça maravilhosa também. E ela tá de quanto? Tá 45. 45. Não tá cada atacada. A partir de quantas peças? A partir de 10 peças para envio de ônibus e correio. Na loja, sem mínimo. Ó, aqui na loja não tem mínimo de peça. Mas pra envio, correio, ônibus, transportadora, 10 peças, né? Variada. Pode ser variada, tá, meu amor? E olha só, vestidinho. Esse aqui tá na promoção. A coisa mais linda. É jacar 3D. Olha que lindo. Arrebentou a promoção que a gente fez ontem. E ainda continua algumas peças, né? Tamanho P. Várias cores. Esse aí tá quanto? Tá 45. 35 e 3 por 100, né? Olha só, esse modelinho, gente. Olha que arraso. Esse aqui vai estourar de vender agora também, viu? É só fabricar ele. Ele era 45, né? Era 45. Ele vai ter um retorno dele no preço normal. Agora a gente só tem peito. Tá na promoção. Então, corre, aproveita. E olha só, saia lápis em jacar. Maravilhosa. Esse também tamanho único. P ao GG. O GG dela veste até os 52, né? O GG vestindo até os... Não, o GG até o 48, né? Mas ela tem algumas peças aqui também que dá até os 52. A saia da coseta tem até o S3G. Até o S3G. Esse aqui tem até os 52. Olha que linda. Várias cores. Gente, uma variedade de cores aqui. É R$ 1.076, Shopping New Bancas. E esse aqui, o lápis, tá quanto? R$ 20,00. R$ 20,00, jacar. Olha que charme, meus amores. Lindo, né? É aqui, Andressa Lima. Vou pegar o cartãozinho agora pra vocês. Olha só, meus amores. Vamos ter vestido também. É fabricante. Fabricação própria. Olha que lindo. Vários vestidos. Ele vai ter no jacar. O cinto também, de acordo com o tecido. Olha que maravilhoso. Moda evangélica com estilo. É Andressa Lima. Pode passar, meu amor. Ó, Andressa Lima. Vou passar o cartão. Atacado. Aqui não tem mínimo, né? Só pra envio a partir de 10 peças que tem o mínimo. Esse aqui tá quanto? Tá bem assim. Olha, R$ 65,00. Olha que lindo, meus amores. Vamos ter variedade aqui pra vocês. Esse todo floral também. Olha o gotê desse vestido, gente. Olha só. Godê duplo. Godê duplo. Tá de quanto? Tá R$ 60,00 o estampado. O estampado R$ 60,00 é um suplex? Suplex. Suplex digital. Ó, lindo. E aquele floral também, R$ 60,00. E o jacar R$ 65,00. Jacar R$ 65,00. Do P ao Extra G. Uau! Então vai dar pra mim, preciosa, pro Sais. Vou já deixar aqui o telefone. Olha só. Enviamos pelo correio, ônibus. Segue o Instagram. Olha só que bacana. Loja linda, linda pra vocês. E vamos já ficando aqui com essas novidades. Olha só. Lindo, né? Cores lindas. Atuais. Vestindo até os R$ 52,00. R$ 60,00 o estampado. Olha as cores. Box R$ 1.076,00, R$ 1.072,00. E aqui Shopping Mil Bancas, meus amores. Na Rua Tiz 224. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado. Andressa Lima é fabricante. Aceita cartão de crédito e débito também, né? Então vem conhecer aqui a loja. Qual a hora de funcionamento? Às 3, às 10 horas da manhã, de segunda a sábado. Ó, de segunda a sábado, 3 horas da manhã. Então, na madrugada, atenderam vocês aqui. Shopping Mil Bancas. Esse shopping que é o amarelinho com azul, tá, meus amores? Não esquece, ela envia para todo o Brasil e aguardamos vocês aqui. Fala que viu no canal Janaína Lemos, tá? Então vem. Vem com tudo, né, Andressa? Vem fazer parte aqui da família Andressa Lima.